Mário, eu queria te fazer uma pergunta, porque hoje só se falou em duas coisas, né, Venezuela e Milley. Com a tua visão de economia e de política, sendo uma jornalista respeitada como você é, como é que você está vendo o futuro da Argentina? Hoje sou eu que vou te entrevistar. A Argentina, nós estamos com dois repórteres lá, nós temos uma correspondente lá, que é a Silvia Colombo, e temos um jornalista de Brasília que nós enviamos para lá e ele está lá. E nós estamos fazendo uma cobertura ali intensa, tenho conversado muito com eles. A questão, eu estive lá no segundo turno, a Argentina é um país que eu vou sempre, enfim, conheço bastante, e está passando por um momento muito, muito difícil. Eu nunca tinha visto tantas pessoas na rua como eu vi da última vez, morando na rua. A Argentina tem 40%, mais de 40% da população está de pobreza, você tem pessoas que vivem dos benefícios do governo. Para lá, e uma inflação absurda. O grande problema da Argentina é a inflação. E aí chega a me ler. Então, aí você tem... esse é o ponto, né, que eu acho muito interessante da gente pensar, e bom estar aqui com vocês pensando sobre isso, sua audiência é muito qualificada, vocês entendem muito dessas questões geopolíticas. A Argentina virou um palco, na questão do Brasil, um palco, um ringue, né, entre Lula e Bolsonaro. Desde a eleição, desde a campanha. Então, principalmente no segundo turno, o governo brasileiro enviou, enfim, informalmente, lógico, não é uma coisa formal, mas enviou ali os marqueteiros para cuidarem da campanha do massa. Milley atacou absurdamente o presidente Lula, muito, principalmente no segundo turno, atacou fortemente. Ou seja, dois parceiros que têm um ponto ali estratégico importantíssimo na questão econômica da região. E que estão se pegando, não por problemas deles, mas por problemas pela polarização política no Brasil, né. Aí, o que aconteceu? A Argentina virou um centro de reunião da extrema-direita, que aí foi o Vitor Orbán, foi, enfim, um monte de nomes da extrema-direita para lá encontrar o Cates, estava lá, do Chile, e o presidente Lula não foi. Bem, Milley, todo esse palco faz e tal, quando ele ganha, aí, aí, como é que fala, vocês que entendem de futebol, treino é treino, jogo é jogo, né. Ele ganhou, aí a conversa muda de figura, aí ele manda a chanceler para o Brasil, aí Lula não vai, eu, eu, que não entendo de diplomacia, achava que o presidente deveria ir, mas todas as fontes que eu ouvi disseram que não, que ele não deveria ir. E aí vai o chanceler brasileiro, e para a posse, e ocupa o, que não é muito noticiado, mas ele ocupou, e houve deferência do presidente Milley para ele, mas o que a gente viu mais na mídia foi o quê? Foi o Bolsonaro, o Bolsonaro parecia que o eleito era ele, ele estava feliz da vida, entendeu, ali, tal, dando entrevistas, enfim, achando que... Então, assim, é... e qual é o ponto? O ponto é o seguinte, era esperado que o ministro da economia dele anunciasse um pacote hoje, não foi anunciado, está para amanhã, vai ser anunciado amanhã. Por que que eu acho que não anunciou, né, e conversando com alguns analistas, porque o discurso dele, do presidente Milley, foi muito duro, ele falou que as medidas serão duras, enfim, não tem como sair de uma situação dessa da noite para o dia, ele disse que seriam duras as medidas, que exigiria sacrifício do povo argentino e tal. Então, eu acho que isso foi meio um balão de ensaio, sabe, que eles colocaram lá, e aí estão esperando para ver o mercado de câmbio que ficou fechado hoje lá, vamos ver amanhã como é que abre, vamos ver como o argentino reage ao pacote. Esse é o grande ponto. Milley terá capital político para implementar as medidas que ele está dizendo que vai implementar? Porque são medidas extremamente recessivas no primeiro momento. E esse é o ponto. Agora, se ele conseguir, se ele tiver sucesso, é um problema incrível, que é a distopia que a gente vive atualmente, por incrível que pareça. Se ele tiver sucesso, é um problema para o presidente Lula. Por quê? Porque ele fez um plano que vai tirar, e é um cara ligado à extrema-direita e tal, enfim. Agora, se ele não tiver sucesso, e ele não completar o mandato, que isso há essa possibilidade, não será a primeira vez que um governo argentino é o mandato, aconteceu isso com o Dual, de Dela Rua, foi uma sequência de governos, de presidentes argentinos ali, em menos de um ano você teve quatro presidentes argentinos. Então, se ele não conseguir implementar, é uma vitória do Lula. Se ele conseguir implementar, é uma vitória do Bolsonaro. Entende a loucura que a gente está vivendo? Eu não sei vocês, mas eu na minha vida de cobertura econômica, eu nunca vi nada parecido com isso. Nada. 18 23 21 23 24